Você veio Antes do sol brilhou Feito as cores de um cometa no espaço Se espalhando em meu abraço Numa explosão de amor Você veio pra mudar a minha história Tiro de misericórdia Na cabeça da saudade Veio pra eternizar cada segundo Sacudir de amor meu mundo De tanta felicidade Direto no coração Direto no coração Na solidão pôs um fim E acendeu dentro de mim A chama forte da paixão Direto no coração Direto no coração Na solidão Na solidão pôs um fim E acendeu dentro de mim A chama forte da paixão Você veio numa brisa como as plumas Deslizando feito espuma Nas areias do desejo Flutuando numa nuvem de carinho Asas de um passarinho E pousou sobre o meu beijo Você foi Você foi onde ninguém mais chegou Nas profundezas do amor E me arrancou dos desenganos E me fez Recomeçar Para virar Virar a página Falou a palavra A palavra Eu me disse Eu te amo Direto no coração Direto no coração Direto no coração Na solidão pôs um fim E acendeu dentro de mim A chama forte da paixão Direto no coração Direto no coração Na solidão pôs um fim E acendeu dentro de mim A chama forte da paixão Amém